E aí galera, bom dia, bom dia. Estamos saindo aqui do setor industrial, no Distrito Federal, Brasília, Guarache. Estamos indo embora, já descarregamos aí. Rapaz, mas que loucura, foi um festival de gente que veio me ver aqui. Veio o Nilson, veio o Elzer, veio o Vitor, veio uma galera aí, rapaz. Fiquei muito satisfeito com a visita deles ali, me acompanharam, descarregamento, viram o meu serviço como é que é. O pessoal veio em peso ali, veio um monte, veio uns oito, nove pessoas me conhecer aqui e fazer selfie comigo ali. Fiquei muito satisfeito, viu? Galera, gente boa pra cá. Brasília é um dos lugares que mais vem gente me ver aqui, hein? Cara, muito show de bola. Estamos saindo agora aqui, vamos por Lusiana, que é mais perto, né? E vamos de volta aí, buscar mais uma lá em Guaratinguetá. E quero agradecer a todo mundo que me acompanha aí, curtiu os vídeos, tá sempre acompanhando aí. E muito obrigado aí, pessoal aqui de Brasília. O Botoboy aí de Brasília ali também veio me ver. E a Fugidinha veio rapidinho, veio me ver ali. Então agradeço a todo mundo que veio aqui me visitar. Ficou show de bola, hein? Muito bom, galera, muito bom. Estamos saindo aqui, já estão... 11h20 da manhã do dia 7 do mês 8 de 2015. Mas vou por Lusiana ali, que é mais perto. É 100km mais perto. Estão vazios. E vai ficar chique, bacanizado demais, hein? Ontem eu fiz o vídeo noturno aí de Brasília. Hoje eu vou fazer um vídeo aí um pouco... De dia pra vocês aí, só pra dar uma saída aqui. Depois a gente fecha aí. Já fiz vários vídeos aqui, desse mesmo lugar. Saindo desse mesmo lugar. Então não compensa fazer muito vídeo. Muito bacana, muito bacana. Ser bem recebido, não tem preço, viu? Galera aí, é show de bola. Vou dar um abraço pro meu amigo lá, o motoboy que veio aqui de Brasília aí. Show de bola, hein? Gostei de ver. E ó, a fugidinha veio... Vem me visitar aí. Dá um like aí, motoboy. No vídeo aí, ó. Beleza? Cara, a galera gosta de caminhão mesmo, cara. Putz. Eu me sentia tão sozinho, antigamente, quando eu não tinha esses negócios de rede social. E agora eu vejo que a galera gosta mesmo, cara. Gosta mesmo de caminhão. Tem um monte de gente que gosta mesmo. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Vambora, vambora galera 54 quilômetros de Lusiane E a galera queria pagar o almoço Queria pagar isso, pagar aquilo Falei não Os meninos ajudaram ali na internet também O Nilson O Elzer lá, o Mota também ajudou Tô com os porcos cheio de dinheiro aqui Galera é massa Olha O pessoal deu aí pra ajudar a apagar a internet Você vê, você vê Muito bom Obrigadão galera, valeu Estamos saindo fora Puta, mas que saco esse rastreamento Porra, você manda as mensagens e esse cara não discuta, parece Chato Nossa O cara faz isso pra irritar mesmo Uma galinha aí, 60 por hora Vamos saindo aí de Brasília Um abraço aí pros candango Gente boa A menina falou que aqui no parque shopping agora só vem rico pra cá Antigamente nós não saímos daí Era milico mesmo Mas não se mora aí o Cerradão Aqui era um deserto isso aí antes de fazer Brasília O Cerino do Pichaco de Oliveira Esbravou esse sertãozão velho aí Construiu essa cidade maravilhosa e bonita Ó o Carrefour Eita quantas vezes eu vim nesse Carrefour aí Quando eu tava aqui em Brasília no exército A gente me ligar lá no parque shopping aqui do lado Vendo O lugar que a gente vinha passear era aí Muitos no radar Radar porque senão a galera se mata mesmo Deu tudo certinho Conforme planejado Calculei que até 11h30min Tá vazio Deu certinho Valeu galera Obrigado aí se está curtindo Acompanhando a gente no vídeo Esse canal meu aí no YouTube Comunidade é O intuito é fazer amizade Pegar amizade com o pessoal Conhecer gente Mostrar um pouquinho do bravaio Do dia a dia aí do caminhoneiro Que a gente passa pra estrada Que a gente procura passar um pouquinho de instrução Da experiência que a gente tem De estradeiro aí Das perrengas que a gente passa na estrada Nas dificuldades Isso é pra mostrar um pouco pro povo aí Como que funciona mais ou menos Não dá pra gente passar tudo É evidente Algumas coisas não Vai passar a partir Mas é mais ou menos aí Eu sempre vou narrando Explicando um pouco Pro pessoal Sentir como é que é um pouco A vida da estrada aí E aí